Chegando para vocês, mais uma reflexão cristã para abençoar o seu dia. Deixe seu like e se inscreva no canal. Fizemos muitos eventos jovens ao longo dos anos. Alguns eventos significantes de jovens ao longo dos anos. E foi bem conhecido nesses ciclos que eu era um daqueles dois caras. Pelo avanço desse tipo de coisa especificamente para jovens. E ainda que nunca tenha sido a maior parte da minha agenda. Sempre houve 10 ou 15% da minha agenda envolvidos com esses eventos significantes para jovens. Então, eu estive lá e a maioria das coisas que eu estava fazendo eram coisas que envolviam os mais significantes. Os maiores e mais respeitados ministérios de jovens em igrejas locais. E também ministérios jovens para eclesiásticos nacionais. Estar nesses eventos era como atirar pérolas aos porcos. Esses eventos pareciam iguais, soavam iguais. Esses pastores de jovens eram simplesmente reencarnações do mesmo cara. Os próprios eventos eram uma espécie de reencarnação um do outro. Um tentando ganhar do outro. E era totalmente ineficaz. Os frutos que nasceram destes ministérios através destes eventos foram insignificantes. Na verdade, o sucesso destes ministérios de jovens era sempre determinado da mesma forma. A pessoa de sucesso vindo de um grupo jovem geralmente passava a ser o ministro de jovem. As pessoas que eram mais comprometidas com o ministério eram aquelas que se tornavam, sabe, obreiros do ministério universitário, do ministério jovem ou até mesmo pastores de jovens. Não havia qualquer perspectiva ampla em preparar os jovens para... uma plena experiência adulta de vida cristã. E por isso que o ministério de jovens não é mais o termo. Agora é ministério de estudantes. Este é o termo hoje em dia. A terminologia mudou, sabe, assim como o aquecimento global mudou para a mudança climática. Agora o que está acontecendo conosco é que os jovens ou adolescentes estão crescendo além dos anos de colégio e caindo fora da igreja. Porque nunca foram parte da igreja por completo. Eram parte de uma subcultura dentro da igreja. Então o que precisamos fazer? Visto que criamos uma filosofia de ministério, uma eclesiologia, que é completamente diferente da igreja como um todo. O que temos que fazer para reter essas pessoas por mais tempo é incorporá-las a um ministério universitário. E um ministério de solteiros. E agora, pastor de jovens não é mais pastor de jovens. Ele é o ministro de estudantes. Porque agora o ministério inclui pessoas desde o início da adolescência até os vinte e poucos anos de idade. E algumas vezes até além. Então, novamente, o fruto disso é apenas uma auto-perpetuação dessa pequena indústria de ministério subcultural. O Senhor Deus lhe dê compreensão. Eu te abençoe. Obrigado pela atenção. Se gostou dessa reflexão, deixe seu like e se inscreva no canal. Acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Temos vídeos publicados toda semana. Reflexão cristã.